Música Música Eu vou botar pra minha terra Terra linda do Deus, assim Antes chamada por minha vez Hoje chamada por mim Eu vou botar pra minha terra Terra linda do Deus, assim Antes chamada por minha vez Hoje chamada por minha vez Terra linda do Deus, assim Todos os trabalhadores Vamos juntos, minha gente E sua história já acabou Música 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 Música